Olá, minhas queridas e meus queridos clientes e usuários do sistema de previdência social deste país, meus fiéis cumprimentos a todos, indistintamente. Eu gostaria de lhes trazer nesse vídeo um pouco das mudanças que houve também na aposentadoria por idade. Como vocês sabem, tivemos aí uma emenda constitucional que foi a 103-2019, que trouxe a nova reforma da previdência social e fez algumas alterações no texto da lei 8.213-91, deixando de uma certa forma mais longe o direito às pessoas a poderem se aposentar, tanto na aposentadoria por tempo de contribuição, que houve até o período transitório que num vídeo anterior eu lhes expliquei um pouco sobre essas mudanças, que o homem pela tempo de contribuição agora terá que ter 40 anos de contribuição, até brinquei com vocês, que na verdade são 38 e a mulher teria que ter 35 anos de contribuição ao invés de 30, tá bom? Então, é o seguinte, hoje a aposentadoria por idade também houve algumas mudanças, mas não são mudanças tão sarcásticas e sérias como houve na aposentadoria por tempo de contribuição. Na aposentadoria por idade, as mudanças foram no sentido etário para as mulheres e para o homem foi no sentido do tempo de contribuição. Pela lei antiga, como vocês sabem, o homem se aposentava com 60 anos, 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Por a lei nova agora, o homem continua no sentido etário, se aposentando aos 65 anos, porém, com relação ao tempo de contribuição, houve uma espécie de alteração. ao invés de 15 anos de contribuição e aos 65 anos de idade, o homem terá que ter, agora, os 65 anos de idade e ao invés de 15, ele terá que ter, comprovar, 20 anos de contribuição. Isso para aposentadoria por idade. Já no caso das mulheres, houve uma mudança, não no sentido da contribuição como homem, no tempo de contribuição, mas no sentido etário. Como assim, doutor Toninho? Veja, na lei antiga, a mulher, assim como o homem, se aposentava aos 60 anos, com 5 anos a menos do que o homem, e também, como homem, 15 anos de contribuição. Então, ela continuará se aposentando aos 15 anos de contribuição. Porém, com relação à questão etária, foi que houve uma mudança com essa reforma da Previdência Social. Ao invés de a mulher se aposentar com 15 anos de contribuição e aos 60 anos de idade, agora ela vai se aposentar com os mesmos 15 anos de contribuição, só que aos 62 anos de idade, em 2023. Por quê? Porque também há uma espécie de período transitório com esse novácio legis, trazido pela Emenda Constitucional 103, barra 2019. E como foi essa mudança para as mulheres? Para as mulheres, ela, além de comprovar o tempo de contribuição de 15 anos, elas terão que ter uma espécie de acréscimo de 6 meses a cada ano, até chegar a 2023 e completar os 15 anos de contribuição e, mais em 2023, os 62 anos de idade, ao invés de 60. Então, existe aí um período transitório benéfico, que você, como causítico, previdenciário, o cliente também procura os seus advogados da área, para trazer o direito mais adequado para você. Porque a mulher, existe aí uns benefícios para ela, se, evidentemente, ela já estava inserido no regime de previdência social com a promulgação dessa nova lei. Portanto, a cada ano vai ter um acréscimo de 6 meses. Ou seja, como a Emenda Constitucional Deus foi promulgada em novembro de 2019, a partir de 2021, 2020, a mulher passou a ter um acréscimo no seu tempo etário. Ou seja, ao invés de 60 anos, ela vai se aposentar com 60 anos e 6 meses em 2020. Em 2021, ela vai se aposentar com 15 anos e 15 anos de tempo de contribuição e 61 anos de idade. Em 2022, ela vai se aposentar com os mesmos 15 anos de contribuição e mais os 60 anos e os períodos transitórios de 6 meses de cada ano, que daria 2 anos. Então, a mulher, em 2023, só vai se aposentar aos 62 anos e os 15 anos de contribuição. Entenderam? Pois foi essa mudança que ocorreu nessa nova legislação, com essa reforma da previdência social, com relação à aposentadoria por idade. E quando eu me refiro à aposentadoria por idade aqui, neste vídeo, evidentemente que eu estou deixando de fora os trabalhadores rurais e regime de economia familiar, que não houve nenhuma alteração com relação a esse tipo de trabalhador. Eu, quando falo da aposentadoria por idade, nesse momento, estou referindo-me à aposentadoria por idade do trabalhador urbano, ou seja, daquele que contribui com a previdência social, seja através de empresa, através de cooperativa, seja através daqueles canhotozinhos de contribuições facultativas, e assim sucessivamente. Portanto, é isso que eu queria que vocês gravassem. Para o homem que se inserir hoje no regime de previdência social, que são esses que vão se inscrever no regime da previdência social, começaram a trabalhar ou contribuir a partir de 2019, esses só vão se aposentar com 65 anos de idade e 20 anos de contribuição. E já a mulher só vai se aposentar com 15 anos de contribuição, só que com 62 anos de idade a partir de 2023. Portanto, foi esse o meu esclarecimento. Espero que vocês todos tenham compreendido esse singelo vídeo. E futuramente eu lhes trarei mais coisas atinentes a essa revolução, a esta reforma previdenciária, que geralmente nunca é benéfica. Vocês sabem que no mundo em que vivemos, não existe mais o fortalecimento dos sindicatos, a briga do ploretaliado, aquela coisa toda. Então, o que acontece? As reformas, elas hoje vêm mais maléficas do que benéficas, tanto da previdência social como as reformas trabalhistas. Evidentemente que no campo das reformas previdenciárias, não teria como ser diferente também, porque nós estamos diante de uma classe... O ser humano está cada dia tendo uma longevidade maior, as tecnologias chegaram aí de todas as formas no campo do trabalho, o desemprego crescente, e como a previdência social precisa de verbas, porque ela é regida pelo princípio da atualidade, é muito menos gente contribuindo para muito mais gente recebendo. Então, a quebra do regime de previdência seria praticamente um princípio inexorável, então seria iminente. Então, essas reformas têm que haver em todo o mundo, não só no Brasil. É lógico que ela desce em nossa garganta de uma forma amarga, porque são direitos conquistados, foram direitos conquistados no passado, que hoje estão sendo tolhidos, mas que de qualquer forma não poderíamos fugir disso, porque a pessoa está vivendo cada dia mais tempo, e com isso, como existe pessoa mais tempo vivendo, ela vai se beneficiando mais tempo da previdência social. E, na mesma proporção, não está acontecendo com o mercado de trabalho. Nós não estamos criando postos de emprego, e vai faltando gente para contribuir com a previdência. Então, ou há essas reformas para dificultar as aposentadorias, ou o sistema previdenciário, que é o regime geral de previdência social, criado pela nossa seguridade social, irá quebrar. Portanto, foram essas as minhas singelas explicações para vocês hoje. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.